Nós estamos dando sequência ao debate da Reforma Trabalhista e talvez eu seja um dos primeiros a ocupar essa tribuna para falar favoravelmente a matéria com as ressalvas que destacarei ao longo do meu pronunciamento. A primeira coisa a ser dita e analisada de forma muito serena é o perfil laboral da sociedade brasileira. O Brasil hoje conta com 14 milhões de desempregados. São mais de 34 milhões de trabalhadores na informalidade, 5 milhões de pessoas subempregadas, 6 milhões de pessoas que trabalham em funções domésticas, 12 milhões de terceirizados, 11 milhões de servidores públicos e 20 milhões de trabalhadores no teletrabalho. Mas o número que eu quero chamar a atenção são os dois primeiros que me referi. 34,8 milhões de pessoas na informalidade da economia. Com 14 milhões de desempregados, significa dizer que nós já temos aí de pronto mais da metade da força laboral do país fora do alcance da proteção da CLT. Uma CLT que é de 1943 e que, portanto, precisa ser atualizada. Da mesma forma que nós atualizamos um aplicativo de um celular, é natural que uma legislação que remonta de 1943 precisa ser atualizada. E são mais de 100 artigos, sim, porque a defasagem é tão grande, o atraso da legislação é tamanha, que permitiu aberrações que foram se acumulando ao longo desse tempo, ao ponto da mulher não poder fazer a sua hora extra de forma contínua, ela tem, pela legislação em vigor, que cumpriram um intervalo não remunerado de 15 minutos para só aí começar a sua hora extra. E de onde vem esse intervalo imposto às mulheres? Vem do mesmo tempo em que as mulheres, para acionar a Justiça do Trabalho, precisavam da autorização do marido. Sim, houve um tempo em que a mulher, para mover uma ação trabalhista, tinha que ter autorização do esposo. E esses 15 minutos que queremos mudar, eu fui pesquisar, senador Zé Agripino, remonta desse tempo em que a mulher precisava sair do seu local de trabalho, não tinha celular, tinha que procurar um telefone público para pedir autorização em casa ao marido para poder fazer a hora extra, para comunicar aos filhos que ia fazer a hora extra. Portanto, o que nós estamos fazendo é uma atualização para tornar esse país moderno, competitivo, produtivo, para que, através de produtividade, nós possamos gerar empregos, para que, através de desenvolvimento, possamos combater o desemprego. E o que se percebe é uma tentativa de, mais uma vez, amedrontar as pessoas, os mesmos que, na época de eleição, amedrontam os mais pobres, dizendo que vai acabar a Bolsa Família, como se alguém pudesse avorar da propriedade e do direito de ser defensor de trabalhador. A minha vida inteira eu defendei os trabalhadores. Eu trago, na minha trajetória, escrito na Constituição, o dispositivo que garantiu o pagamento do salário mínimo para os aposentados trabalhadores rurais, que até então recebiam meio salário mínimo. Eu fui o autor do dispositivo da Constituição que reduziu, em cinco anos, a data ou a idade para a aposentadoria do trabalhador rural. Portanto, temos que acabar com essa discussão que uns defendem trabalhador, outros são contra trabalhador. Eu sou a favor do trabalhador. Mas também não vejo o patrão e o empregador como um vilão, como muitos que passam por essa tribuna têm a mania de fazer. Como se empregar fosse crime. Como se empregar fosse pecado. Como se conceder a oportunidade de trabalho não permitisse às pessoas a chance de ganhar o seu pão. Então, trazendo essa discussão para um campo mais sereno, é preciso dizer que nenhum dos direitos que estão previstos na Constituição estão sendo retirados. Primeiro porque a lei é infraconstitucional. E tudo aquilo que foi consagrado na Constituição de 88 desce o terceiro salário, FGTS, seguro-desemprego, férias, está absolutamente assegurado. E quem estiver dizendo o contrário não está usando de boa fé. Porque a Constituição preserva esses direitos. Muitas vezes foi apresentada a crítica que a proposta vinha sendo discutida com pressa. Eu não consigo encontrar pressa numa matéria que tramitou por três comissões. E a tramitação ocorreu por deliberação minha no exercício da Presidência do Senado com a concordância do presidente Eunício Oliveira. Como também se afirmar que os trabalhadores não foram ouvidos. Como não foram ouvidos, só neste plenário nós tivemos duas sessões temáticas, sem falar nas audiências públicas que foram realizadas nas comissões. E eu me reporto apenas ao debate ocorrido no Senado. E aí sim, tem uma concordância, senador Paim, da minha parte. O Senado deveria sim modificar aquilo que precisa ser modificado. Alguns pontos que precisam ser corrigidos e que já um esforço de acordo por parte do governo, como a questão da mulher grave, da mulher lactante que não pode estar sob risco, a discussão sobre a jornada de 12 e 36 ou mesmo a comissão de fábrica, o trabalho em tínere, tudo isso que está sendo construído um acordo poderia sim e deve ser mudado pelo Senado e voltar para a Câmara, para que a Câmara se confirme. Mas essa é uma discussão que vamos ter na semana que vem no momento da votação e eu desde já manifesto minha posição favorável a que o Senado cumpra com o seu papel de Casa Revisora e faça os ajustes dentro do entendimento dentro das negociações que possam ser feitas. Mas aproveitando esses instantes finais, eu quero tratar de alguns temas que foram muito polêmicos ao longo dessa discussão. Um deles tratado agora há poucos instantes pelo senador Eduardo Braga que diz respeito aos 30 minutos para almoço. A proposta não obriga os 30 minutos, ela faculta os 30 minutos. Quem achar que uma hora é o tempo necessário para fazer o almoço, a refeição, terá uma hora e com a proteção do seu sindicato. É outra coisa que eu não consigo entender bem na discussão porque nós discutimos como se houvesse um movimento sindical muito frágil no Brasil e isso não é verdade. Os sindicatos brasileiros que são sindicatos importantes e são sindicatos fortes ao longo da história têm demonstrado absoluta capacidade de defender o trabalhador. Pois bem, quem achar que em 30 minutos pode almoçar, fazer sua refeição de forma digna e ir para casa mais cedo, minha gente, esses 30 minutos que possam ser suprimidos na hora da refeição não é para que a pessoa trabalhe mais, é para que ela possa ir mais cedo para casa para estudar, para namorar, para conviver com a esposa, com o esposo, para estar com os filhos, para ir para um campo de futebol, para tomar uma cerveja, para ir para o culto evangélico, para ir para a missa, autonomia, liberdade para as pessoas. E é esse o espírito da mudança que estamos fazendo. Estamos garantindo a autonomia, a liberdade das pessoas sem que o Estado tenha que dizer que você tem que tirar férias em 30 dias. Por que é o governo que tem que dizer que eu tenho que tirar férias em 30 dias? E se eu quiser parcelar minhas férias em dois períodos, como já acontece inclusive no setor público? Como já acontece inclusive no setor público? Porque o governo, o Estado, a Justiça do Trabalho tem que estar presente em todas essas relações. Nós estamos, portanto, fazendo algo que é moderno, que é transformador, que atualiza, que transforma a CLT e que, em síntese, garante maior autonomia para as pessoas, maior liberdade para as pessoas e que, ao contrário do que vem sendo dito, fortalece os sindicatos. Fortalece os sindicatos porque os sindicatos terão que participar de todas essas negociações. Fortalece porque nós vamos estar, com certeza, protegendo o trabalhador através da sua representação sindical. E, por fim, não estamos aqui para legislar apenas para os que são sindicalizados. Eu encaro o nosso papel legislativo com alcance muito mais largo. Eu estarei votando com as ressalvas devidas à proposta em nome dos 14 milhões de desempregados, em nome dos quase 35 milhões de informais que precisam ser formalizados. Há algo de errado num país onde mais da metade das pessoas estão na informalidade da economia ou no desemprego. E são para estes que nós vamos legislar. Serão para estes que nós vamos promover mudanças que permitam que um restaurante e peço ao presidente apenas mais um minuto, presidente, para concluir a minha fala e a que foi discutido, quantos bares e restaurantes no Brasil inteiro fecham suas portas nas segundas-feiras ou no domingo à noite? E fecham por quê? Pelo rigor da justiça trabalhista, do próprio fiscalização do Ministério do Trabalho, que não permite o contrato intermitente. João Pessoa, Campina Grande, Natal, Porto Alegre, Curitiba, Salvador, quantos são os restaurantes que fecham? Porque não é possível o trabalho intermitente. Portanto, senadoras e senadores, eu particularmente vejo muitos e muitos avanços na proposta. Há um consenso que a CLT precisa ser atualizada e vamos fazer o entendimento, o acordo, para que aqueles pontos que não são consensuais, que não são tidos como pacíficos, possam ser acordados e tirados do texto, como é o caso da gestante, como é o caso do trabalho intermitente, como é o caso da jornada de trabalho 12 por 36, como é o caso da comissão de fábrica e alguns outros pontos. No mais, temos avanços importantes que merecem e devem ser celebrados. E vamos acabar com essa mania de amedrontar as pessoas, como se nós estivéssemos aqui para tirar décimo terceira, férias, FGTS, seguro-desemprego. Aí sim eu vou usar a expressão é mentira, isso é mentira. Fique absolutamente tranquilo, você que está empregado, que os direitos que estão previstos na Constituição não estão sendo alterados e você que está desempregado, você que está na informalidade da economia, enche o seu coração de esperança, porque poderemos ter uma legislação que desamarre as relações de trabalho do Brasil que lhe conceda mais autonomia, maior liberdade e que possa gerar mais empregos, mais empregos, mais empregos, que é o que o Brasil mais precisa nesse instante. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância com o tempo.